Olá, bom dia pra vocês aí no Bem Vindo Romeiro, bom dia pra você de casa. E ontem foi o dia de rezar e lembrar dos falecidos. Mas na última semana o Vaticano, ele apresentou um documento falando sobre o sepultamento, a cremação e a conservação das cinzas. Na verdade, as indicações da igreja para esses procedimentos. A igreja recomenda que conserve a tradição do sepultamento tradicional. Mas ela também não proíbe a cremação. Só alerta que para a conservação das cinzas, é importante deixá-la ou em um cemitério ou local sagrado próprio para isso. E também as cinzas não podem ser despejadas ou na terra, ou na água, ou até mesmo no ar. Além dessas recomendações, tem ainda outros critérios que a igreja aponta e indica e que estão disponíveis em uma lista no portal a12.com para mais informações, quem quiser saber sobre a orientação da igreja, sobre sepultamento, cremação e também a conservação das cinzas. E agora nós vamos falar de eventos aqui no Santuário Nacional. No próximo sábado, dia 5 de novembro, o Santuário Nacional recebe as Comunidades Negras do Brasil. É a vigésima Romaria das Comunidades Negras aqui no Santuário Nacional, realizada pela Pastoral Afro. E essa Romaria deve trazer cerca de 13 mil pessoas ao Santuário Nacional. Eles participam da missa das 10h30 da manhã no Altar Central. E uma notícia também do próximo final de semana são as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que acontece nos dias 5 e 6 de novembro. O Portal A12 conversou com uma especialista em vocação e carreira, a Erika Ferrari, que dá dicas e também informações para o jovem que está escolhendo a carreira, aos pais, no apoio a esses jovens estudantes e também dicas para realizar as provas do Enem. Essa entrevista está hoje no portal a12.com e você pode conferir todas essas dicas para realizar essa prova que dá oportunidade a muitas pessoas a conquistar também uma vaga na universidade. A gente fica por aqui, um abraço para você e o nosso próximo encontro na semana que vem aqui no programa Bem Vindo Romeiro, trazendo mais informações.